O que eu vou pedir pra você agora é entrar no estado meditativo. O estado meditativo é um estado onde você vai dar atenção pra sua respiração. Então eu peço que você inspire, conte até 5, segura um pouquinho, solte contando até 5, depois você segura um pouco e fique nesse ciclo do 5. Você pode também segurar a respiração por 5, né? Inspira, segura 5, solta a respiração, segura 5 e volta no ciclo do 5, tá? Então eu vou tocando e você vai apenas ficando atento na respiração pra que a gente possa fazer aqui um trabalho também de limpeza, né? Um trabalho de autocura, que você possa nesse momento deixar o seu sistema imune trabalhar. Você possa ficar aqui no presente. Quando você tá aqui no presente, você deixa a turma fazer os milagres, né? Que eles sabem fazer. Eu acolho dentro de mim o meu passado, a minha história. Eu acolho dentro de mim tudo que eu vivi com meus pais. Eu tomo os meus pais. Eu amo os meus pais, eu os perdoo. Eu aceito assim como eles são. Então, ouça esse sino poderoso. Acolha essa vibração de cura. E apenas mantenha a sua respiração lenta, profunda, tranquila. Conectada ao seu Deus superior, a sua inteligência inata. Sinta as suas células se alegrarem, sinta as suas células felizes, as suas células alegres. A vibração das músicas que nós tocamos aqui, as suas células estão alegres, estão felizes. Autorize o seu corpo a se conectar à inteligência inata. A qual... Ele é herdeiro de toda a inteligência comercial do universo. Ele é um fiel depositário dessa inteligência. E você tem essa oportunidade de ativar dentro de você toda essa inteligência incrível, maravilhosa. Para te curar, para te libertar das toxinas. Olha para a sua criança interior também. Acolha a sua criança interior. Todas as dores. Muitas vezes, o nosso consciente, a nossa mãe, não soube lidar bem com essa criança. Toda criança precisa de limites. Toda criança precisa de amor. Toda criança precisa de afeto, precisa de aceitação. Por isso, aceite-se como você é. Agradeça pela pessoa que você é hoje. Agradeça pelo que viveu. Pelo desafio maiores que você viveu. Porque eles são teus professores. Eles são os teus mestres. Eles se trouxeram até aqui para estar participando de uma live como essa. Não é por acaso que você está aqui. Então, mantenha a sua respiração lenta, profunda, tranquila. Expanda o amor através do seu coração. Sinta-se grato, grata pela vida. E autoriza o seu subconsciente a guardar todas as informações que foram passadas aqui, que são preciosas para você, que fizeram sentido para você, para que você possa internalizá-las, para que você possa projetá-las na sua vida a cada momento. E lembre-se da história do anel. Isso também vai passar. Então, tudo aquilo que você esteja vivendo, entenda que tudo é transitório. Tudo na vida é transitório. O que fica perene é a sua atitude perante a vida. É a sua compreensão perante a vida. E isso depende do seu sistema de crença. Então, procure se libertar de crenças que te limitam, que lhe trazem medo, que te prendem ao passado, para que você possa se fortalecer e criar um novo roteiro para a sua vida. Você é o artesão, é a artesã consciente do seu destino. Você é o arquiteto, a arquiteta da sua existência. Assuma essa responsabilidade com amor e gratidão e sinta-se merecedor, merecedora de ser feliz. Diga assim, eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz e eu me aceito do jeitinho que eu sou. Por isso, eu sou grato. Sou grato aos meus pais que me trouxeram para essa grande jornada da existência. e só por ter me trazido, já espeço minha gratidão por eles. Tudo o que vivi faz parte do meu processo evolutivo. Eu estou pronto para voar com liberdade, liberdade sistêmica. Inspire lento e profundamente no seu ritmo, pelo baixo ventre. Desfrute desse momento e aos pouquinhos você vai retornando a um momento presente e ao seu momento e ao seu momento o meu plots vai популярnem e ao seu momento eu embarrasso e ao meu momento eu nadar vaiPRES e ao meu dose foi